De vontade que você tem, eu vou fazer a sua vontade, como foi falado na semana passada, existe vontade que tem que morrer, a gente não apaga a nossa vontade, nós nunca vamos ser feitos desse lugar, nós alimentarmos a nossa vontade, nós nunca vamos nos transportar no presente, ou seja, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, se eu possa tomar para a irmã, que Senhor, eu venho em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui da mesma forma que o Senhor, e eu vou fazer o que o Senhor consegue, o que a liberdade vem sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Aleluia, Glória a Deus.